Em 2011, uma mulher processou os produtores do filme Drive. O motivo? O trailer. Ela argumentou que o trailer do filme dava a entender de que esse seria um filme de ação, igual Velozes e Furiosos, com muitas cenas de perseguição e explosão, e ficou decepcionada ao perceber que esse era um drama. Ela também argumentou de que o filme seria antissemita, e também esse processo está rolando até hoje. Mas você talvez nunca vá processar uma produtora por conta do trailer, mas é provável que você já tenha ficado frustrado ao ver um trailer e depois assistir o filme, ou pior ainda, ver um trailer que já contou toda a história de um filme. Fazer um trailer é uma arte por si só. E existe uma regra clara que os produtores de trailer seguem, que são os quatro S's. O primeiro é Story, que é História. O trailer deve apresentar parte da história do filme para você entender o suficiente para querer assistir. O segundo S é Espectacle, Espetáculo. O trailer deve mostrar aquilo que é o espetáculo, a coisa única do filme. O terceiro é o Stars, Estrelas. O trailer deve mostrar as estrelas principais que vão estar atuando nesse filme. E o quarto é Style, Estilo. O trailer deve mostrar o estilo específico que vai ser esse filme. Agora, quem faz o trailer não é a produtora do filme, não é o diretor do filme. Quem faz o trailer é uma empresa terceirizada, especializada na área de marketing. Então, uma obra de arte misturada com uma obra de marketing. E para fazer esses trailers, eles encontram muitas dificuldades, porque você precisa explicar um pouco da história, sem revelar um enredo, sem dar muitos detalhes. Mas também, se der pouco, o pessoal vai ficar confuso. E por isso você tem vários exemplos ruins de trailers que acabaram entregando demais. E você praticamente não precisa assistir o filme, porque o trailer já te disse tudo. Por exemplo, o filme A Ilha tem todo um suspense, quando você o assiste sem o trailer, sobre o que é aquela ilha. Mas no trailer... O personagem do Steve Busquemi conta, literalmente, que eles são clones. O filme Quarentena, que é uma versão americana do filme espanhol Wreck, consegue colocar no trailer a última cena do filme, que é quando a personagem é arrastada para trás pelo demônio. Aliás, tem uma cena que sempre me emociona, que é a batalha de Gandalf e Balrog, no primeiro filme Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. E quando o Gandalf cai naquele buraco, você realmente acredita que ele morrer, você termina o filme devastado, assim como o Frodo. Porém, no trailer do Senhor dos Anéis e as Duas Torres, eles simplesmente revelam, mostram que Gandalf sobreviveu, estragando toda a experiência de descobrir isso. Quem não leu o livro ia descobrir através do filme, e estraga completamente a experiência. Assim como aconteceu em Kingsman, o Círculo Dourado, quando você descobre que o Galahad sobreviveu a um tiro no olho. O primeiro filme é tão legal e construiu um relacionamento tão bacana do protagonista com o Galahad, que quando ele leva o tiro no olho, você fica triste pra caramba. Só que daí vai o trailer do segundo filme e simplesmente estraga também a experiência de você descobrir que ele sobreviveu. Fazer um trailer é uma arte complexa. Você precisa fazer um roteiro em cima do roteiro principal. Precisa também trabalhar a edição pra embaralhar a história. Você não pode mostrar a história numa sequência cronológica. Pra que a pessoa não tenha uma noção de começa aqui e termina ali. E você tem que trabalhar muito com edição, principalmente de som, pra criar aquele ambiente. Por exemplo, você já deve ter ouvido esse som em vários trailers. Esse é um som que passou a ficar muito popular depois de 2007, 2008 ou pra cá. E praticamente todo filme que é de ação ou épico vai usar esse som. Ele tá na origem. Battleship. E quase todos os filmes do gênero. Agora, outro som muito legal que você vai ver em muitos trailers que querem criar uma sensação de antecipação expectativa é o chamado 60 Vozes Crescendo, que é esse daqui. Ele é sempre utilizado como um crescendo pra quando chegar no final, no ápice, ter alguma frase ou alguma imagem que realmente é o clímax daquele trailer. Como, por exemplo, no Assassinato no Expresso Oriente. E quem você é? Meu nome é Hercule Poirot. E eu sou provavelmente o maior detetivo do mundo. E também no já consagrado e amado por absolutamente todos, Motoqueiro Fantasma. Inclusive, o mercado de trailers é muito aquecido. Existem até canais dedicados a refazer trailers antigos, só que em alta resolução. Outros canais que fazem trailers fictícios de futuros lançamentos. E existe o mercado normal de trailers mesmo, que contrata pessoas pra edição de vídeo, edição de som, roteiro. E por isso que a nossa parceira EBAC é muito essencial nesse processo. Porque se você quer atuar nesse mercado e em vários outros, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ela oferece cursos extremamente relevantes pra área do audiovisual, como roteiro, edição de vídeo. Adobe Premiere, que é uma ferramenta essencial pra editar vídeos em nível profissional. E você não apenas tem, através da EBAC, um curso online. Você tem palestras que foram gravadas. Você tem várias atividades online pra você se desenvolver. Professores que são profissionais do mercado e te dão feedback real de como a coisa funciona na prática. A EBAC oferece mais de 150 cursos diferentes que vão desde o audiovisual, design, até mesmo programação. E olha que legal, neste mês de fevereiro, tem vários cursos que estão com até 60% de desconto. E pra te incentivar ainda mais, usando o cupom VOLTAJURANDI, você ganha mais R$ 200,00 de desconto, que podem ser acumulados, inclusive, com esses descontos que já estão no site. Clica no link que tá na descrição, no comentário fixado, ou escaneia esse código aqui e aproveita essa oportunidade de ingressar no mercado audiovisual ou em qualquer um dos outros que acompanham esses mais de 150 cursos da EBAC. Aliás, muitos desses profissionais que estão por aí, que estão fazendo trailers, eles deveriam ter estudado na EBAC pra aprender a fazer trailers que não sejam como este do Náufrago. O Náufrago, que conta a história de um cara que não naufraga porque ele não tava num navio, ele cai de avião, mas que fica numa ilha isolado com sua bola Wilson. E porém, o trailer nos mostra ele voltando pra casa e reencontrando a esposa. Ou que tal esse trailer também do amado filme do Batman vs Superman, onde você não apenas tem a revelação da Mulher Maravilha, que deveria ser uma surpresa no final do filme, você também tem ali o Apocalipse, que é uma revelação que pra quem já leu os quadrinhos sabe, quer dizer que nesse filme o super-homem vai morrer, ou seja, muitos spoilers através do trailer. E que tal o filme Invencível, da Angelina Jolie, esse filme que conta uma história muito bonita, porém, quando você assiste o trailer, você percebe que eles cometeram um dos piores erros na hora de fazer um trailer. Eles fizeram uma montagem que mostra literalmente toda a jornada desse personagem, desde o começo até o fim, passando por todos os processos, todos os problemas que o filme vai apresentar, ou seja, você não precisa assistir o filme. Assiste o trailer, você já vai ter toda a mensagem do filme. Então fazer um bom trailer é desafiador, porque a tentação que muitos têm é de colocar o máximo de informação possível nele, quando na verdade, você precisa encontrar qual que é a informação central, aquela cena ou aquela fala que consegue encapsular o filme todo e consegue trazer toda a essência dele, pra evitar que o filme se torne algo genérico, ou que o trailer se torne algo genérico, como o trailer do Uncharted. Esse é um trailer completamente genérico, onde a gente não aprende absolutamente nada sobre nenhum dos personagens, você tem várias cenas de ação, simplesmente pra mostrar que esse vai ser um filme com bastante ação, mas não tem nada ali, nada que realmente o diferencie de qualquer outro filme de ação, é só mais um filme de ação sem personalidade vazio. Agora compara isso com os filmes da A24. A A24 tem revolucionado a forma como se faz cinema hoje em dia, conseguindo trazer visuais muito bonitos, impactantes, falas marcantes, cenas que são únicas e que quando você coloca no trailer essas cenas, elas são o suficiente pra chamar sua atenção e fazer você querer assistir mais. Mas não são só os filmes da A24 que conseguem gerar bons trailers, você tem bons exemplos de produtoras que estão fazendo filmes que têm imagens e cenas e construções de trailer que são muito legais, como por exemplo, Entre Facas e Segredos. Esse é um trailer muito inteligente. Nele você tem informação suficiente do que você precisa saber pra querer assistir o filme, você tem a música sendo usada de forma coerente, e você tem os personagens com suas relações, fazendo com que você fique curioso pra saber quem realmente deles pode ser o assassino. Existem várias técnicas que os editores de trailer usam pra conseguir fazer com que você entenda a mensagem que tá ali de forma mais enfástica. Por exemplo, nesse trailer do filme Um Homem Sério, dos irmãos Coen, eles começam com uma batida, que logo a gente descobre que é a cabeça do protagonista sendo batida na lousa. O som da batida, ele continua no decorrer do trailer, ditando um ritmo, e ele serve como subtexto pra mostrar as outras pancadas que ele tá levando de outras pessoas. E a edição de som também ajuda a construir o sentimento que vai percorrer e durar durante todo o filme. Por exemplo, o filme Lion é um filme devastador e lindíssimo, e o trailer já te emociona e te faz chorar desde o começo. Mas às vezes pode acontecer também do sentimento que o trailer comunica não ser o mesmo sentimento do filme, como aconteceu com o filme A Vila, do M. Night Shyamalan, que, vou ser sincero, eu gostei pra caramba do filme, eu amei aquele plot twist no final, mas como o trailer do filme vendeu ele como se fosse um filme de terror, as pessoas foram com essa expectativa e se depararam com um filme que era um drama muito focado no relacionamento daquelas pessoas e que tinha pouquíssimas cenas de susto ou cenas assustadoras, na verdade, não tinha nenhuma. Outro exemplo é O Labirinto do Fauno, cujo trailer dá a entender que isso vai ser uma fantasia da cabeça da menina, uma coisa bonita, mas que o filme é muito mais pesado e sombrio, então quem foi com essa expectativa acabou se frustrando bastante. Mas continua sendo um filme muito bom, porém, quando você vai com uma determinada expectativa, isso é frustrado. Por exemplo, eu tô assistindo a série Senhor e Senhora Smith. Eles já cometeram um erro gigantesco em usar o nome Senhor e Senhora Smith, que é do filme do Brad Pitt com Angelina Jolie, que é um filme bem mais ou menos, engraçado em alguns momentos, mas é um filme de muita ação, muito rápido. Eles usaram o mesmo nome e fizeram trailers que davam a entender de que essa seria uma série rápida, que seria uma série com muita ação, mas na verdade não. É uma série de um drama, de um casal, com alguns momentos engraçados, alguns momentos tensos, poucos momentos de ação. Enfim, eles fizeram um marketing ruim e, com isso, o resultado tá sendo péssimo pra série, porque as pessoas estão chegando numa expectativa e vendo algo completamente diferente. E hoje, talvez, você já tenha visto também um outro fenômeno que surgiu no mundo dos trailers, que é o trailer do trailer, ou a prévia do trailer. Quando você começa a assistir um trailer, ele já começa de cara com alguma cena muito impactante, que depois você vai ver no trailer, porque é apenas um preview de 5 segundos e depois começa o trailer de verdade. O que é isso? A melhor pergunta é o que está dentro disso. Um armão de gatos. Por que isso começou a acontecer? Muito simples. Antigamente, onde você assistia o trailer? Você assistia no cinema. Era o único lugar pra você assistir o trailer no cinema ou na fita, no DVD, que você usava em casa. Porém, agora as pessoas veem o trailer no computador e, com isso, as pessoas podem pular o trailer. Então, eles criaram isso, primeiro, pra que você já perceba que aquele trailer é interessante. Então, eu já vou colocar a melhor cena do trailer logo no começo pra você já, opa, quero ver. E daí começa o trailer de verdade. Segundo motivo, você deve ter visto que todas essas cenas iniciais, elas duram apenas 5 segundos, que é o tempo do anúncio impulável do YouTube. Ou seja, quando eles vão anunciar um trailer, você é obrigado a ver aquela parte mais emocionante do trailer e daí você fica querendo ver o restante do trailer. estratégias de marketing pra conseguir te segurar a atenção. E não sei se você sabe, mas todo ano tem uma premiação, tipo Oscar, pra aqueles que foram os melhores trailers do ano. Mas não apenas os melhores trailers, mas aqueles que conseguiram te enganar melhor. O Golden Fleece, dentro dessa premiação, é um prêmio entregue para os trailers de filmes ruins, mas que conseguiram enganar o público, fazendo-os acreditar de que o filme era bom. E dentre esses filmes que já foram premiados, você tem vários conhecidos nossos, como por exemplo, o Hellboy de 2019. Ah, tá falando sério? Resident Evil 6. Não, não. E o tão aguardado e tão decepcionante Matrix Resurrections. Back to the Matrix. Então fazer um trailer é tanto uma arte, quanto uma estratégia de marketing, que envolve vários elementos, edição de vídeo, edição de som, roteiro, tem que saber criar antecipação, revelar o suficiente, esconder o necessário, embaralhar a linha do tempo, enfim. São vários elementos que, quando são bem utilizados, conseguem render belíssimos trailers, que fazem com que a gente fique ansioso pra assistir o filme, e quando são mal feitos, conseguem destruir a expectativa de um filme, ou até mesmo a experiência de assistir um filme. Pra mais vídeos sobre Storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve no canal, dá uma olhada nesses vídeos aqui. Um forte abraço. E arrivederci.